Música Requerimentos, indicações, projetos de lei, enfim, o dia a dia do seu parlamentar passado a limpo aqui na TV Câmara JAU. Está entrando no ar mais uma edição do Fala Vereador. Esta é a última rodada de 2023. E hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Carlos Alberto Lampião. Vereador, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você, Ângelo, a todos os funcionários dessa casa aqui que eu tenho um carinho maravilhoso, e a você, a população joense. Forte abraço. Bom, vereador, a gente vai fazer um balanço desse ano de 2023, os principais assuntos, e vamos começar o nosso bate-papo falando sobre as emendas também de 2024, até porque esse programa vai ser reprisado em janeiro. O senhor apresentou cinco emendas impositivas ao orçamento de 2024. A primeira delas no valor de R$ 66.341,43 para a Vila São Vicente de Paulo. Esse recurso vai ser utilizado para custeio da instituição? Olha, Ângelo, é uma entidade, né, em primeiro lugar, há bastante tempo na nossa querida Jaú, que faz, que eu vou sempre lá, faz um trabalho, né, que a cidade devia de fazer, eles acabam fazendo e automaticamente precisando de recurso, né, que atende lá mais de 50 idosos, né, que não é fácil, pode ir lá, limpinho, organização, médico, enfermeiro, tratamento digno mesmo, sabe? Sim. Melhor até diversas casas em Jaú que cuidam de idosos. Então, o lugar que merece eu mandar o dinheiro, já mandei em 2022, receberam esse ano aqui R$ 113 mil, desculpa, foi muito útil porque deu uma legal, e agora para 2024 de novo estou encaminhando dinheiro lá. Importante. Bom, a segunda emenda que o senhor tem aqui, vereador, é também de R$ 66.341,43, destinada ao Fraterno Auxílio Cristão de Jaú, FAC. Verbas para custeio e para reforma, vereador? Sim, eu fui, né, procurado pela direção, fui procurado também, que eu converso muito com um grande amigo meu, o padre Márcio, né, Gaido, que assumiu a paróquia aqui, a igreja Matriz de Jaú, que é o que dá o suporte ao FAC, né? E aí, conversando, o trabalho que eles fazem também é, não tem o que comentar. E você, passando ali na Rangel, na casa, está precisando de uma reforma. Uma pintura, uma ampliação, parte de... o refeitório. Dar mais condições ali ao local. É um cumprimento, porque pelo levantamento que eles fizeram, acho que passa de R$ 200 mil. Mas já é o início, né? Já dá para estartar. Já dá para começar. Bom, a outra emenda do senhor é de R$ 100 mil, para a realização de cirurgias ortopédicas e cirurgias de catarata aqui no município. As famosas cirurgias eletivas que tanto ajudam a população. Ah, meu Gil, essa daí, ó, não precisa, né? O vereador está com o dedo fraturado. Estou vendo a mão aqui, essa não tem o que... Para você ter uma noção, semana passada, né? Falo semana passada porque ocorreu, porque esse programa vai ser exibido, né? O ano que vem, né? Mas para você ter uma noção, eu estava lá numa terça-feira, cheguei por volta de 9h40, 10h15 tinha mais de 60 pessoas na sala, Gil. Na Santa Casa? Na Santa Casa. Automaticamente, não todos, né? Sim. Para passar, mas mais de 30, sim. Ou era dedo, ou era mão, ou perna, ou joelho, né? Eu nunca vi igual. Me surpreendeu. Fiquei esperando lá, fiquei na fila certinha. Na hora que eu cheguei, falei, ó, não quero... Com todo respeito, não quero nada. Estou aqui como povo e aqui eu vou ficar. Mas eu achei e vi que ali não tem, que você não tem noção. É o lugar da Santa Casa que eu nunca vi igual. Que você vai, o médico automaticamente, qualquer coisa no corpo que ocorre, qualquer médico que você vai, é raio-x, é tomografia, é ressonância, e aí você cai aonde? Cai ali. Parte de gesso. É a ortopedia. Ali o bicho pega. E operação de joelho, de tendão, de braço. Você deu, meu corpo aqui, diversas operações, você não sabe como que é triste. É, não é fácil não. E a última emenda do senhor, de aproximadamente 99 mil reais, destinada à Pai aqui de Jaú. É um outro lugar que não precisa falar. É só passar, entrar, ver o trabalho que é feito lá, não precisa comentar. Essa aí é a maioria dos vereadores colocou. Sim, é verdade. A cidade abraça. Muitos empresários ajudam. A direção, os funcionários, é um nível... Trabalho de primeira linha, né? Tem que tirar o chapéu. Limpeza, pintura, organização. Merece. É isso. Merece. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o trabalho do senhor ao longo de 2023, né? Fazer um balanço aí da atuação do senhor. O senhor, como amante do esporte, não poderia ser diferente, tem acompanhado as obras em ginásios, em praças esportivas aqui do município. Uma delas em especial, o doutor Neves. Como é que está a coisa foi lá, velho? Até dou um pouco risada. Porque o doutor Neves, né? Vamos comentar. A gente tem que aqui parabenizar o prefeito Ivan. Que ele, que começou a reforma, que começou, se empenhou. Parabenizar também o vereador Tito, que foi atrás de uma emenda de 700 mil. Mas ali, Angelo, eu vou te falar. Ali o Lampião abraçou, pegou, se empenhou. O primeiro dia que nem tinha começado a reforma, eu fui lá gravar um vídeo. Agradeci, joelhei. Deu um sucesso, um ibope que eu nunca vi. Por quê? Porque eu fui agradecer. Um ginásio que, 14 anos fechado, está nos usando para outras coisas. E ver aquele ginásio... E passo sem mentir, Angelo. Não vou falar para você todo dia. Mas um sim, um não, eu estou ali. Eu, inclusive, estou já no sétimo vídeo. Eu acho que vai amar uns dois. Ali eu bati o recorde. E a população joense, até os políticos, até o prefeito falou. Ali pode falar que vai inaugurar, pode fazer o que quiser. Mas ali colou o Lampião. Ali colou. Não tem... Colou. Por quê? Eu nasci ali, eu joguei ali. Sete vezes campeão, cinco ali. Quatro regionais. Muito, muito. Inclusive, até semana passada, eu coloquei uma reportagem do comércio do Jaú. E é o comércio, né? Não precisa nem falar, né? História que tinha o comércio. E ninguém está acreditando que eu fiz 57 gols num campeonato. Artilheiro. Artilheiro. O comércio colocou. Aí o nego fica, mas como que você fez? Quantos times tinha? Era a primeira divisão. Era 14 times. Jogou todos entre si. Depois classificou oito. Tem mais de 20 partidas. Aí mesmo assim dá quatro. Gol, treino por partida. E ninguém acredita. Mas está ali a reportagem. Ô Lampião, e a expectativa para a inauguração do doutor Neves? Comecinho de 2024. A inauguração, já falo aqui publicamente. Já avisei o prefeito. E já respeito também o secretário de esporte. Parabéns para ele também, que eu esqueci, né? Até esqueci de colocar o nome. Muitas vezes, Angelo, eu tenho até... Eu começo a citar nome e acabo esquecendo alguns. Acontece, né, Bredo? Peço desculpa. Até vem com o secretário mesmo. Também acompanha ali. É o que assina as requisições, o processo. E a gente acaba esquecendo. Então, parabéns. Mas a inauguração, eu falei para o prefeito. Ali deixa o Lampião conduzir, organizar, juntamente com a prefeitura, juntamente com a secretária. Nada de querer mérito de nada. Mas ali tem que estar presente, né? Para fazer uma coisa válida para a população joense. Bom, o Flávio de Mello o senhor também tem acompanhado. Foi feita a troca do telhado lá. O Flávio de Mello é outro lugar que eu até, de vez em quando, eu coloco nas redes sociais. Em 1989, eu estou lá no círculo, inaugurando a quadra. A partir daquele momento, nunca se trocou o telhado. Automaticamente, chuva. Normal, vai ficando muito tempo, né? Não tem. E aí passava-se governo, passava-se governo e eu cobrando aqui. Ivan veio, trocou a parte abaixo do teto. Qualquer outro ginásio, ou ele é parede veneziana, né? E ali tem um sistema de tipo veneziano, não sei, alumínio. Ah, tudo quebrado. Sim. Pode passar lá. Trocou tudo. Agora, estou conversando com o Ivan, porque o que aconteceu? Ficou bonito o telhado, ficou bonito essa parte, só que a parte de baixo, que é a pintura, ficou feio. Então vai ter agora que pintar o Flávio de Mello. Porque dentro ele está lindo também. Perfeito. Bom, vamos falar agora um pouquinho também, rapidamente, vereador, sobre a sua luta com relação ao serviço que a Águas de Jaú tem feito ali na Vila Sampaio. O senhor pretende ir para a justiça com essa questão? Eu vou passar aqui publicamente. Nada contra a empresa, nada contra ninguém. Mas a Vila Sampaio foi um bairro que eu moro, que eu nasci, sou criado e moro lá até hoje. Você não sabe o empenho, população joenço, que eu tive naquele momento de quando começou a assaltar os bairros, o Rafael. E eu acabei indo para a justiça, porque a Vila Sampaio não estava no cronograma. Acabei ganhando o processo e foi assaltado. Vem a Águas de Jaú só num quarteirão, 27 buracos. Que requerimento? Fala? Briga? Não. Agora já vi que justiça. Tampou o buraco, tudo. Mas tem que recapiar. Senão o serviço fica de má qualidade. Agora é MP e aí está lá. Eles que decidem. Perfeito. Vereador, nós teremos muitos outros assuntos. O nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui conosco e abrir rapidamente espaço para a sua mensagem de fim de ano à população. Só agradecer a você, ao pessoal aqui da retaguarda, né, que trabalha. Tem uma equipe que eu admiro. Sempre comentei, falo para a cidade inteira. A equipe da TV Câmara de Jaú é estilo de globo. Obrigado. E a você que está aí, do outro lado, um carinho maravilhoso. Sempre comento, gosto de ser vereador, amo ser político. Não é fácil. Mas um bom final de ano, um bom Natal. Deus no coração e um pouquinho mais calmo à população. Inclusive eu. Porque Deus é maravilhoso. Pois bem. Esses são os votos do vereador Carlos Alberto Lampião. Muito obrigado pela sua companhia. E até o próximo programa. E até o próximo programa.